E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque nesse momento que agora eu tô indo visitar a minha antiga cidade e a minha antiga casa com o meu novo carro, o Audi R8. Mano, quem não conhece muito bem a minha história, eu morava numa cidadezinha pequena aqui de Londrina, num distrito de Londrina que se chama Guaravera. E pra quem vê o jeito que é a minha vida aqui no YouTube hoje, acaba se perdendo e não sabe o jeito que foi a minha vida lá no passado. Tipo, eu morava numa casa muito simples, é a casa que eu tô indo lá olhar, que no caso é essa casa aqui, ó, que tá aparecendo nessa foto. Isso mesmo, mano, essa era a minha antiga casa, essa foi a casa que eu cresci desde pequeno, desde criança, até os meus 19 anos de idade. Minha mãe tá muito feliz, porque atualmente eu acabei de comprar uma casa nova pra ela, uma casa de presente pra ela e pro meu pai, que é muito diferente do que a gente tava acostumado, muito diferente daquilo que a gente viveu por 19 anos, que no caso é essa casa aí que eu mostrei na imagem aqui. Se você não viu, essa daqui era a casa. E agora, mano, nesse momento, eu tô indo lá na minha antiga cidade de R8, porque eu quero dar um rolê por lá e também dar uma olhada aí nas origens, né, mano? Pra ver aquele local ali que foi parte da minha infância inteira, mano, na minha infância e o início da minha vida de adulto. Foi ali que eu aprendi muita coisa, foi ali que eu aprendi coisas boas, coisas ruins, o mal da vida, o lado bom da vida. E eu tenho certeza que aquele lugar ali me ajudou em muita coisa. Eu aprendi bastante coisa morando ali. E por isso, eu quero ir lá, porque já faz um tempo que eu não vou pra lá. Então vamos aproveitar que a gente tá no calor do carro novo aqui e vamos dar um rolê, né, mano? Olha a nave aí, rapaziada. É louco, né? Não tem nem o que falar, né, mano? O motorzão aqui, ó, V10, tá ligado? O negócio vai assombrar tudo lá, rapaziada, porque, mano, é R8, velho. Vamos ligar aqui, ó, pra vocês verem. Se liga. É, primeira partidinha do dia, o motor vai esquentar. O carro tá no modo road start. Olha o jeito que ele vai esquentando, olha o barulho, velho. Abre o aeropólio aí, Eduardo, pra galera ver. Ah, se liga, mano. Uma coisa linda, velho. Top, né, mano? Você é louco. E eu vou assim, né? Ô, olha, vai ser da hora, mano. Você vai curtir. Nostalgia, hein? Eu só tô com medo, mano, dos quebra-molas que tem naquela cidadezinha, mano. É grande? Tem uns quebra-molas grandes lá, velho. Eu nunca fui lá, velho. Nem sei o dia. Então, você vai lá a primeira vez comigo. E você também vai ver aí, mano, o jeito que era o lugar que eu morava. Porque, como que você nunca foi lá, você nem sabe o jeito que era o meu antigo bairro, minha antiga casa. Hoje você vai dar uma olhada aí junto comigo. Demorou. Bora, bora lá nessa. Eu acho que vai ser uma nostalgia pra você, hein? Mano, dá aí uns 35 quilômetros daqui de casa. Então, talvez não demore aí um pouquinho pra chegar lá. Mas nem chega, moleque. Partimos? Galera, o R8. Bora lá, então. Então, rapaziada, vem comigo. Vocês vão conhecer aí a primeira casa em que eu cresci. Já deixa o like nesse vídeo que ajuda a gente demais. Se inscreve aqui no canal e deixa o sininho de notificação aí ativado. Pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo. Porque o YouTube não tá entregando as notificações dos vídeos na hora certa. Então, deixa o sininho de notificação ativado. O carro já até baixou o giro, ó. Vocês podem ver que já não tá mais berrando igual tava na hora que ligou. E toda vez que liga, parece que tá tocando essa medita música. Por que será, mano? Tem que essa sonha, você escuta ela, velho? Não sei, mano. Mas eu tava escutando outra, mano. Eu acho que o carro gostou dessa música. Gostou também. Você é louco, tio. Dá uma aceleradinha pra vocês verem, ó. Bom, vocês estão vendo que não tem nem o que falar, né? Chega de enrolação. Bora lá nessa aventura, moleque. Partiu. Bora. Tchau, 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 tchau. E aí, rapaziada? Dá hora, hein? E aí? Mano, quebrou tudo. Você é louco? Saiu voando do carro, 200? Amei. Mano. Eu quero ver a imagem dela rodando assim, ó. Jesus amado, mano. Você é louco. Sorte que nós aqui, moleque doido, especialista, conseguimos encontrar ela. Deu trabalho, mas achamos. Você é louco, mano. Mano, olha aqui, galera. Vou mostrar pra vocês o que virou a GoPro, mano. Mano, se liga. Vou entrar aqui. Olha isso, galera. E, mano, tá funcionando. Vai gravar muito ainda na vida essa câmera. Como, velho? Desliga ela pra galera ver aqui, ó. Quer ver? Olha aqui, rapaziada. O que virou a tela, mano? Cadê a case dela? Quebrou tudo. Quebrou a trava só. Perdeu a trava de trás. Perdeu a capinha. Que da hora. Mano, mas resistente, mano. Resistente. Funciona ainda. Nossa, imagina o capote que vocês sofreram, enfim. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos continuar nossa viagem. Vamos visitar a minha antiga casa. A GoPro saiu voando, mas não tem problema, mano. Nós vai dar um dojeitinho dela ali, tadinho. Tão jovem. Se fodeu. Tinha muito pra viver. Aí, rapaziada. Chegamos. O Eduardo tá com a câmera na mão aqui porque a GoPro, mano, voou, tá ligado? Já ouviu a música do Enzo e Safadão? Voou. Voou. Abandonou o seu carro e foi pra pista rodar. Coitado da Goldrol, rapaziada. Mas chegamos, mano. E eu vou lá na minha antiga casa, tá ligado? Vai mostrando aí pra galera, Eduardo. A cidade aí, tá ligado? Já chegou daquele jeito, mano. Chegou daquele jeitão. Um bagulho aqui, mano. Cheio dos quebra-mola. Opa, já conheceram. Passaram os quebra-mola aqui pra lá pra você, mano. Fiquei pro fundo, hein, mano. Filma, rapaziada. Cê é doido, hein, mano. Tava uma pracinha aqui e nem lembro essa pracinha. Cê é doido. Faz tempo que eu não vim aqui, mano. Ô, Mark, todo mundo te conhece aqui, velho. Ah, mas eu ó, conheci aqui, mano. Caraca, tem um povo... Passaram a linha praia do mercado, o povo fazendo assim. Deixa eu ver, mano. Sua infância inteira aqui, que da hora, velho. Que da hora, né, mano. Olha aí. O meu inteiro, tá usando discórdia. Aham. Passaram a linha de casa, ele foi esse que esse cara tem, mano. Será que pega esse quebra-mola aqui, Doro? Que pega ou não? Não sei se pega, mano. Não, passou, passou. Ah, aprendi a andar aqui, né, mano? É. Esse quebra-mola aqui é grande, rapaziada. Que você anda até de olho fechado, filho. Que você anda até de olho fechado. Olha o pôr de gasolina aí, que eu abasteci a minha toda e fumacena. Esse aí, mano. Eu comprava mais óleo do que gasolina, tá ligado? Mais óleo do que a gasolina. Verdade, você contou essa história pra mim. Que você andava com o Olimpia, que ela queimava muito. Olha ali, a minha antiga casa é ali, ó. Vê-la com a casinha ali? A verde? Então, a minha antiga casa é essa da foto aí, que a rapaziada tá vendo. Só que era aqui, tá ligado? Tipo assim, foi demolido algumas casas. Porque depois que minha avó faleceu o tempo todo da divisão de herança e tal. Então, acabou, foi destruída, né, mano? Mas minha casa era aqui, ó. A minha casa não tinha minha que faleceu. Porque eu não tinha minha toalha, tá ligado? E a minha, mano, era bem ali, quer ver? Bem ali, ó. Tá ligado? Tá vendo ali aquelas bananeiras ali, rapaziada? Ó. Vou mostrar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo ali embaixo? Ali, ó. Nesse rumo aqui, ó. Nesse rumo aqui era a casa aí, ó. Essa casa aí que tá aparecendo na foto. Essa é a minha antiga casa, tá ligado? Essa aqui é a minha antiga rua, tá ligado? Vixe, Maria, tá todo mundo indo ali. Que vergonha, mano. Isso aí é louco, mas aí... Bem aqui, mano. Acho que não sei se vai dar pra entrar ali por causa da cerca, tá ligado? Mas, mano, essa aqui é a minha antiga casa, velho. Minha antiga rua, tá ligado? Aí. Já zoei aqui. Aqui era onde você arrancava a tampa do dedão do pé. Aqui era onde arrancava a tampa do dedão do pé, tá ligado? Mano, o bagulho aqui tá diferente, velho. Isso aqui acho que colocaram, ó. Porque chovia e ia barro até na porta de casa, tá ligado? Tipo, o barro da rua quase ganhava a casa, mano. Sério, mano? É. É o morro, né? É o morro, tá ligado? Vem ali, ó. Ali atrás daquele pé de manga ali, ó. Vem aqui mesmo, ó. Top, né, mano? Fazer o seguinte. Vamos dar um rolê aqui nessa city aqui. Dar um rolê de quebradinha, tá ligado? Ver o movimento. Vou ali dar um salvinho naquela molecada. É a rio inteira. Derrante da minha antiga rua, minha antiga casa. É louco, o bagulho parou todo mundo aqui pra ver, mano. Olha lá. Vamos dar um salvinho neles. Vamos dar um salvinho. Vamos dar um salvinho neles. E aí? E aí? Beleza ou não? Eu também tava vendo seu canal. Tá assistindo lá? Da Corvette. É. Agora eu faço com o R8 ou não? Dá um acelerado aí, ó. Falou? Vou dar uma volta. Falou. Falou, mãe. Aí. Olha que da hora, hein, mano? Nossa, reconhecimento, né, velho? Já imaginou? Agora vamos fazer uma pergunta. Quando você morava aqui, na sua vida, você imaginou que você ia acelerar um R8 aqui, Mairinho? Nunca. Só se eu pegasse do Neymar emprestado, né? Aqui tem bastante quebra-mola, rapaziada. Pô, mas é bonita a cidadezinha aqui, velho? Não, aqui é top. É ajeitadinho. Aqui tem altas histórias pra contar aqui. Já é história boa, é história ruim. Foi a quebrada que eu cresci, mano. Já meus 19 anos, velho. Meus 19 anos foi aqui, tá ligado? Depois ela foi pra Londres City, em busca aí dos sonhos. E, aquele jeito, né? A quadra aí, essa quadra aí, ó, onde a gente ainda ia jogar bola. Quadrinha é hermosa. Quadrinha aí de Guaravera. Já peguei uma mina ali atrás, ali, já. Será? Será que pegou? Ah, mano, todo mundo aqui já pegou alguém nessa quadra, hein? Ô, mãe, aqui, como é cidade pequena... Todo mundo já pegou alguém nessa quadra. Quando você acha a menininha tem que casar, não tem? Tem. Ali, ó, tá vendo esse murinho aí, ó? Ó o murinho ali, ó. Ali, ó. Que ninguém nem vê, fi. É. Olha que o Mike, né? Tem a serrinha dos racha. Cadê a serrinha dos racha? Quero, quero. Vou te mostrar onde que os caras tiram a racha aqui em Guaravera. Dá até pra fazer um launch controlzinho ali, tá ligado? Na sério, mano. Ô, nervoso, você não tá entendendo. Ô, é grande, velho, aqui. Olha lá, o valor que mandou logo. Não é grande nada, já acabou a cidade, mano. Nossa, mas tem um pequeno três quebra-mola lá. Sete quebra-mola por metro quadrado. Nossa, velho. Vamos ver aqui, ó. Será que faz launch control aqui? Hã? Acho que faz. Será, mano? É aqui nessa ruazinha aí, mano? É bem aqui mesmo, ó. Tu vê? Esse cara ali vai subir. Vamos ver. Tá, pega. Nossa, é muito forte, mano. Viu o decidão aqui, ó? Esse decidão aqui, mano? Vou te mostrar, peraí. Vou te mostrar aqui o decidão, pra galera. Vai dar uns aceleros. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Aqui, fi, a titãzinha dá o que tem de dar, irmão. Nossa. Aqui a titãzinha dá o que tem de dar, tá ligado? Aqui não tem nem como. Olha a titãzinha do que é onde nós. Você é louco, filho. Você tá ligando o dedo, hein, mano? Ô, um decidão massa, velho. É um decidão nervoso. Nossa. Aqui os rachinhos aconteciam aqui. Aqui já vi muitos rachos aqui, mano. Você participava também, mano? Ah, eu não tinha moto, mano. Nossa. Eu tive uma moto, mas minha moto durou 20 dias, estrangou. E queimava tudo o olho, hein? E queimava tudo os olhos. Dá uma ruim pra caramba, tá ligado? E o que você achou? Mano, gostei, hein? Aprovado, hein? Aprovado. Da hora demais. Bom, vamos fazer o seguinte então, né, mano? Vamos voltar pra casa. Mostrei aqui um pouco pro Eduardo. Olha o carinha fazendo sinal de manco. Chamou, chamou, viu? Chamou, não é, mano? Você é doido, hein? Não, hein? Aí não, hein, cachorro. É, rapaziada. Já estamos na caminha de casa. Passando na cidade de vizinho aqui, mano. São Luís. São Luís. É um lugar que eu já vim muito também, mano. Já vim muito. E eu lembro que o meu sonho era comprar uma moto pra poder vir pra São Luís nas festas, tá ligado? Vou vir aqui qualquer hora, mano. Tem umas festas boas aqui, Eduardo. Sério? Tem uma festa do milho aqui, mano. É, moleque. Mas bom, rapaziada. Vou fazer o seguinte, mano. Vamos pra casa. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês gostaram. Se vocês acharam que foi um vídeo bacana. Eu vou estar lendo aí comentários de todo mundo. Se inscreve aqui no canal pra me trazer mais vídeos igual esse. E deixa o likeão que ajuda a gente demais. Por hoje é só. Amanhã eu tô de volta. Vamos nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí